Ruma ta', ruma ta' Ruma taô, ruma ta' Aie, clica a voltar, ah Assunto, assuta liberada Lica lá moltê virolhado Se derrete, querida Beijo, Chuca Tão querendo ser tocada, vocês virando igual violino Tão querendo ser tocada, eu viro a cara e passo a vara Fica a vontade, tá? Assunta solta liberada Blica lá, voltei piranha, se derrete querida, beijo tchucar Fica a vontade, tá? Assunta solta liberada